E vamos explicar aqui os principais indicadores que nós utilizamos no raio-x preditivo, nosso treinamento, Satus Market Profile, Satus Forstograma e a Satus Difference. Bom, começando aqui rapidamente sobre o indicador Market Profile, o principal objetivo do Market Profile seria localizar zonas de acumulações e distribuições. Toda a metodologia baseada no raio-x é focada em entender o seguinte, as grandes instituições comandam o jogo, a gente já sabe disso, a gente procura saber se essas grandes instituições, a pergunta é de um milhão de dólares, elas estão acumulando, ou seja, elas estão comprando para poder levar os preços para cima dos ativos ou elas estão vendendo para poder jogar preços para baixo. Basicamente é isso, a natureza do mercado é essa. Ou os grandes, naquele pregão, pregão como hoje, o mercado abriu, eles estão acumulando ou estão distribuindo? Pessoal, eu quero te dar um presente. Aqui na descrição desse vídeo, você vai baixar agora esse e-book chamado Big Players. Entender todo o contexto aqui do raio-x preditivo, onde o nosso foco principal é seguir o rastro das grandes instituições. Nós chamamos essas grandes instituições de Big Players. Esse e-book aqui vai te ajudar a entender todo o contexto, entender por que nosso foco principal aqui no raio-x preditivo é seguir esses players que comandam o preço, ok? Se eles estão acumulando, eles estão comprando o máximo possível para jogar os preços para cima. E se eles estão distribuindo, eles estão vendendo o máximo possível de contratos para jogar o preço para baixo. E esse é um conceito muito básico aqui do raio-x preditivo e você precisa saber disso. Por quê? Porque eu vejo alguns métodos hoje, focado por exemplo em tape reading, que é muito momentâneo ali, baseado somente no que está acontecendo. E eu faço isso também, baseado não no tape reading, mas baseado no volume, utilizando o gráfico de um minuto. Todos os dias eu fico dentro ali no Telegram, na Satos Free Money. Se você não faz parte, tem um link aqui embaixo. Convido a você participar da nossa família lá do Satos Free Money para que você possa ver a nossa metodologia em prática, né? Entender que a gente consegue fazer leituras se os grandes players estão comprando ou vendendo no gráfico de um minuto. Você não precisa nem do Market Profile. Agora, se você quer fazer uma leitura macro, entender os últimos dois, três pregões, dez pregões, zonas importantes onde existem acampamentos dessas grandes instituições, eu sugiro você usar o Market Profile. Porque no Market Profile você consegue localizar de forma simples, rápida e fácil essas zonas. Então eu vou compartilhar aqui na minha tela. Rapidamente eu vou explicar aqui para vocês isso que eu acabei de falar, que é o conceito aqui de acumulação ou distribuição. Então o mercado faz um movimento de queda, como eu disse. O mercado cai. O mercado cai, o mercado fica andando de lado. Possivelmente fazendo aqui uma acumulação. Nós chamamos esse movimento aqui de acumulação. E aí o mercado vai fazer um movimento como esse e fazer um movimento para cima. Então aqui a gente tem o que nós chamamos no raio-x de acumulação. Comprar o máximo possível de contratos. No fundo do mercado as instituições vão acumulando, 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 depois começam a levar para cima. E o movimento inverso também é verdadeiro. Muitas vezes o mercado faz um movimento para cima e depois o mercado começa a fazer a sua distribuição, faz um movimento falso e despenca. E aqui nós temos a distribuição. Então a gente, sabendo disso, a gente tem uma ferramenta aqui que é o Status Market Profile. o Status Market Profile justamente foi criada para que você possa entender onde estão essas regiões de acumulações e distribuições. Então está aqui. Aqui eu tenho um exemplo do Status Market Profile, onde eu tenho aqui em amarelo a área de valor e corresponde, numa distribuição normal, a 70%, 1,69% de desvio padrão, que corresponde a 70% da área. Temos aqui, então, a área de valor. E nessa área amarela nós temos a POC, que é a Ponte Off Control, que seria, nesse gráfico especificamente, seria essa linha aqui. Vou marcar aqui para vocês. Seria aqui, essa grande concentração, ok? Então aqui a gente tem claramente onde temos o dinheiro esperto posicionado. A gente vê que esse pico aqui e essa área aqui é uma área importante, é uma área de valor, nós chamamos de área de valor. E aqui que está o posicionamento das grandes instituições, ok? Bom, sabendo disso, quando nós temos um rompimento dessa área, quando eu falo rompendo essa área, seria justamente a área amarela, no dia seguinte nós temos o quê? A abertura para baixo, rompendo essa área, a volta confirmando a perda da área e aí vem a porrada para baixo. Para que ocorre esse movimento abrupto para baixo? Justamente para deixar muitos players aqui que estavam, no dia seguinte, travados em suas posições perdedoras, anestesiados, sem poderem vender suas posições. E aí chega um momento que o mercado cai e aí sim começa a ficar interessante. Por quê? Porque lá no fundo do mercado, o mercado aqui começa a encontrar uma região onde o preço fica interessante para acumularem, começarem a acumularem, faz aquele último movimento para baixo, volta e ficam aqui acumulando nessa região. Onde está a área de acumulação? A gente consegue ver claramente, né? O grande ápice aqui, amarelo, é aqui que o dinheiro esperto, ó, nessa área amarela está acumulando. Ou seja, tem muita troca de dinheiro aqui, tem muitos contratos sendo negociados nessa faixa. E o objetivo aqui do Satus Market Profile é justamente mostrar essas regiões onde o dinheiro esperto está distribuindo e regiões onde o dinheiro esperto está acumulando. Isso que eu quero que você saiba por enquanto. Bom, aqui um exemplo, né? Mostrei para vocês um exemplo de distribuição. E aqui a gente tem um exemplo de acumulação. Reparem que no pregão do dia anterior, esse aqui é o fechamento do pregão, ó. Temos aqui a área. Coloquei aqui em branco essa área amarela. Então, o que a gente tem? Nós temos aqui o preço subindo e o preço na abertura aqui, no fechamento caindo. E aqui é a nossa área importante. Para baixo e para cima dessa área é um ponto, né? Muito importante. Veja que o mercado abre subindo. Então, logo na abertura nós temos aqui essa região. O preço abre subindo. Normalmente o preço faz um movimento como esse, né? Pode vir testar aqui, duas vezes aqui e fazer um movimento de alto. Então, aqui a gente tem um exemplo típico de acumulação. Então, aqui você tem que saber que o mercado acumulou nessa região. E aí, quando o mercado volta a testar nessa região, a gente vai falar isso depois nas próximas lives, né? Nós temos aqui um ótimo ponto para se arriscar compras e pegar a retomada do movimento para cima. Aqui eu coloquei o gráfico do Market Profile, o Satos Market Profile, para vocês localizarem essas regiões, de acumulação, de distribuição. E aí, novamente aqui, o mercado fazendo a redistribuição. E aqui é a concentração de volume. Então, a gente tem essas áreas importantes aqui, como resistências, né? E quando o preço voltar nessas regiões, possivelmente o mercado sente aquelas regiões. E é nesses pontos que nós temos ótimas oportunidades, ótimas assimetrias favoráveis às operações, ok? Claro, isso para posições alongadas, ok? Bom, outra ferramenta é o Satos Force Histograma. O objetivo desse indicador, pessoal, foi monitorar as pernadas. Então, nesse movimento de queda aqui, ó, a gente tem a medida do fluxo vendedor nessa pernada de baixo, no gráfico diminuto. E aí, o nosso objetivo aqui é justamente pegar o giro dessa onda, quando essa onda de fluxo vendedor acaba e gira para cima para pegar esse movimento de alto. Da mesma forma, o objetivo desses giros, desses movimentos aqui, dessas pernadas, é pegar o giro dessa onda para pegar esse movimento para baixo. Da mesma forma, pegar o giro dessa onda e pegar o movimento para cima. Da mesma forma, pegar o giro dessa onda e pegar a retomada do movimento para baixo. Reparem, né, que nesse exemplo aqui, por exemplo, o mercado perde a estrutura e tem uma barra laranja. Uma barra laranja mostra que tem uma retomada do fluxo vendedor. Nós vamos ver isso nas próximas lives. Fica o convite para você participar das próximas lives aqui no YouTube. Já se inscreva aqui no nosso canal porque nós vamos explicar aqui essas barras aqui no Satos Bar. Isso aqui é o indicador Satos Bar. Olha só, né? Nossa, quanto o indicador nome de Sato. Nós temos aqui o Satos Bar, Satos Forstograma, Satos Market Profile. Mas todos os indicadores Satos, o objetivo deles, são justamente o quê? Uma coisa única, exclusiva, única. Uma única coisa é importante. Monitorar o volume, seja o volume em dias, de forma horizontal, seja o volume em pernadas, de forma vertical, como está na tela agora, que seja nas barras, na coloração nas barras, no gráfico de um minuto, de cinco minutos, que seriam esses candles coloridos aqui. Então, o objetivo da criação aqui dos indicadores Satos foi justamente mostrar que a gente consegue monitorar o volume, tanto em dias, como em pernadas, como em candles. Está claro, pessoal? Esse outro indicador aqui, dando continuidade, pessoal, é o Satos Force Histograma também, só que no fractal. Então, a gente tem aqui o gráfico de um minuto no fractal, e a gente tem movimentos mais curtos, mas é muito interessante, por quê? Nesse movimento de alto, a gente tem aqui uma explosão aqui, do volume no fractal. Então, a gente vê uma entrada grande de volume nesse movimento. Só que, olha só, o mercado vai para cima, e aí a gente começa a ver aqui, uma exaustão, primeiro sinal de venda. Isso aqui é uma falta de demanda. A gente vai ver com detalhes nas próximas lives. Mas isso aqui é um sinal de falta de demanda. Então, a gente tem aqui o primeiro sinal de falta de demanda, aqui outro sinal de falta de demanda. Ok? Então, eu vou tirar aqui, só para vocês verem. Primeiro sinal aqui de falta de demanda, segundo sinal. Veja que o preço está subindo, mas o volume diminuiu, e a gente consegue ver isso no Satos Force Factual, mostrando uma coisa muito importante, uma leitura onde ninguém está focado, que é focar o volume de negócios, a força desse movimento para cima. A gente vê o preço subindo, mas a gente não tem demanda, diferente da primeira pernada, onde nós temos a demanda. Ou seja, está acabando a força do mercado. Aí ele tenta subir novamente, aí o mercado já começou a mostrar falta de demanda, aí vem a onda que gira o mercado para baixo. Pum, caiu. E aqui, veja como o mercado vai caindo, só que está vendo que ele está caindo o preço cada vez abaixo, mas está diminuindo o fluxo do vendedor. Como a gente tem essa leitura aqui em tempo real, a gente consegue ver que aqui já não faz sentido mais você ficar vendido. Por quê? Porque o fluxo está diminuindo no histograma, no Satos Force Fractal, e o Fractal, quando eu quero dizer Fractal, eu quero dizer o seguinte, gráfico diminuto, a gente consegue ter uma sensibilidade bem no início do movimento. Antes do mercado subir, antes de entrar fluxo do comprador, nós já temos essa leitura que o mercado está caindo sem fluxo do vendedor, que eu costumo dizer que é o peso da pluma, o peso da pena. Qualquer movimento que você assoprar, a pena sai voando. E é exatamente o que acontece aqui. O peso da pluma, o mercado volta subindo, basta um sopro, ou seja, basta uma entrada de fluxo do comprador, um sopro na pena para o preço voltar subindo, correndo. E aqui, de novo, o mercado faz um movimento abrupto, responde a esse sinal que não tinha mais vendedor, e aí lá no topo, novamente, o mercado começa a dar sinais de volta, de demanda, e o mercado começa a cair. Bom, esse indicador aqui, é um indicador que eu gosto muito dele. Esse indicador, ele realmente é assustador, porque ele tem uma precisão cirúrgica, na minha humilde opinião. Então, eu estou fazendo aqui uma ancoragem, fiz algumas ancoragens aqui. Antes da live aqui, é muito fácil usar esse indicador. Você clica aqui, no quadradinho azul, clica aqui no fundo, e ele vai retornar essa linha. E aí, qualquer pessoa que opera no mercado, quem que opera no mercado aí sabe, sabe, né, pessoal? A importância de você ter um indicador, que ele te retorne esses pontos, que o mercado tende a respeitar e retomar. Então, melhor que qualquer média móvel, é um indicador onde bate e sobe, bate e sobe, cai lá e sobe, cai lá e sobe. Então, olha a precisão desse indicador para você ter o ponto exato da retomada do fluxo. Tanto na compra como na venda. Agora, eu fiz uma ancoragem na venda. Simplesmente, eu peguei, cliquei aqui na caixinha, no retângulo, no quadrado vermelho, perdão. Fiz uma ancoragem aqui no topo, retornou a linha vermelha. Olha lá, veja como o mercado testa várias vezes aqui, né, barras azuis, barras brancas, isso mostra que não tem demanda. Então, a gente começa a unir agora já o conceito da defense juntamente com as barras. Olha só como o mercado está testando o preço médio aqui dos grandes players e não está conseguindo romper, né. Bom, mas isso é menos importante. O mais importante é no dia seguinte, reparem que o mercado abre em gap de queda, faz um movimento com fluxo vendedor e o mercado vai fazer o quê? Um zigue-zague, ó, em cima da danada da Satus Defense. Olha só a precisão cirúrgica. Aqui também uma ancoragem lá no topo, só para vocês verem como a gente faz uma ancoragem aqui no topo e depois de uma grande queda o mercado faz um movimento para cima. Olha lá onde para. Reparem que o movimento, né, essa pernada aqui, ó, é justamente em cima da Satus Defense. Agora, olha isso, pessoal, vou mudar aqui novamente, compartilhar a minha tela. Olha que assustador. Olha, é assustador, realmente, ó. Você pega aqui das grandes instituições, ó, e não estou falando de média móvel, não, estou falando do preço médio das grandes instituições, está vendo? Tanto na linha vermelha como na linha azul. E aí você tem pontos onde ocorrem defesas, ó, de posições de forma abrupta. Aqui um outro exemplo, já acabando, não, um exemplo da Defense, ancoragem no topo. Olha só, o mercado vai lá e testa exatamente em cima da Defense. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha lá, o mercado vai buscar liquidez justamente em cima da Satus Defense. Outro exemplo aqui da Satus Defense, mercado, vamos lá, ancoragem aqui nesse fundo, né, aqui é uma referência e aqui outra referência. Reparem que aqui o mercado abre exatamente em cima da Defense, bate a mínima na abertura e retoma o fluxo do comprador. Depois cai novamente, adivinha onde? Em cima da Defense. Então, olha só, depois, praticamente, de um dia inteiro no dia seguinte servindo de referência a Satus Defense já para o pregão D mais um, ou seja, pregão do dia seguinte funcionando. Aqui, novamente, a Satus Defense, precisão cirúrgica também em cima da Satus Defense, pessoal. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi hoje aqui a Satus Free Money, para quem não sabe, Satus Free Money é um canal nosso no Telegram, onde eu fico durante o dia. Aí a gente faz essas leituras desses pontos aqui da da Defense. Eu gosto de mostrar o que eu estou vendo no mercado, como que eu estou operando e o pregão de hoje. Falei, pessoal, tomar cuidado com a compra aí porque o mercado está indo buscar essa linha vermelha aqui, a linha amarela, possivelmente o mercado poderia subir e despencar. Claro que a gente não tem segredo de nada, claro que isso aqui é apenas a visão que eu estou usando para as minhas operações, mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Veja que o mercado fez algo muito parecido, né? Ele foi lá, subiu, faltou pouco para bater ali na linha vermelha, tentou de novo, tinha já essa linha rosa aqui mostrando para a galera que aqui era uma zona, né? Tanto a linha rosa como a vermelha, possivelmente o mercado estava indo buscar liquidez para fazer aquele movimento que eu tinha mostrado. E o mercado fez exatamente isso, foi lá buscar liquidez, induziu o comprador e veio empurrando para baixo. Já nessa barra laranja aqui, aqui nessa barra laranja, eu já falei que tinha muita oferta no mercado e aí que é a grande sacada quando você começa a ter uma leitura única, mas que você confia, que você sabe o que você está fazendo, você sabe que aqui o mercado está encontrando oferta, foi exatamente o que eu falei. Na minha opinião, o mercado está subindo, encontrando oferta nessa barra laranja aqui e pode fazer um movimento como esse, buscar liquidez e voltar caindo. O mercado fez, buscou liquidez aqui, induziu o comprador e a gente tem duas barras laranjas. A primeira barra laranja no Satos Bar é o player vendendo de forma passiva, distribuindo calmamente, deixa a galera comprar, vendendo de forma silenciosa. E depois que ele acaba de distribuir, a gente vê barras brancas e azuis. isto mostra no Satos Bar que acabou a demanda. Acabou a demanda, se não tem demanda, o comprador tentando empurrar para cima, não tem mais força, agora chegou a hora do vendido empurrar para baixo. E aí ele vem agora com sangue nos olhos, uma barra de fluxo vendedor, empurrando, perdendo a barra laranja. Essa barra laranja vem perdendo a barra laranja do topo, em cima de uma zona de indução de liquidez e aí o mercado só começa a cair. E aqui de novo o mercado encontra a barra laranja que nesse momento eu falo, galera, o mercado estou zerando a venda que eu fiz lá em cima, o mercado agora pode começar a subir e foi exatamente isso que ele fez, começou a subir novamente a partir dessa barra de absorção. Então a gente tem aqui outro conceito de absorção de venda aqui, outro conceito de absorção nessa barra laranja. São alguns dos conceitos do raio-x que nós utilizamos aqui. Eu fico mostrando essas leituras que é uma leitura cotidiana, confesso que é uma leitura cotidiana, muitos anos fazendo a mesma coisa, chega até a ser meio que monótodo, por exemplo. Pessoal, saindo para almoçar, vou tentar aqui um giro na venda nas linhas vermelhas, no range das linhas vermelhas. Então, eu estava saindo para almoçar, falei, galera, vamos lá, o conceito dessa operação. Primeiro, o mercado tem um range aqui, está vendo? Tem um range que foi perdido. E aí o mercado ele cai, ele perde, mostra a força vendedora e aí o que o mercado está fazendo? Possivelmente está fazendo aqui um A, um B, um C. pela estrutura dessa onda que eu vejo que é uma onda corretiva, vejo que aqui é um acampamento de players que vão querer defender suas vendas e aí o cenário era mais ou menos aquele cenário que eu tinha colocado ali atrás para vocês, possivelmente bater aqui e o mercado fazer isso aqui. Então, essa região da zona vermelha possivelmente aqui é uma zona que me interessa porque eu sei que tem defesa de posições, eu acredito nisso, eu confio nisso e eu vendo porque o meu stop aqui é assimétrico. O que é isso, Sato? Quer dizer o seguinte, se eu vendo aqui eu ponho um stop curtinho acima do range, se eu perder eu perco pouco, se eu ganhar eu ganho muito. E olha só o que aconteceu, exatamente isso. O mercado foi lá, no meio das duas linhas vermelhas, induziu o comprador e aí veio a retomada do fluxo vendedor. Pessoal, apenas para lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem um link com o e-book totalmente gratuito. Vai lá, clica e dá uma estudada que você vai gostar bastante do conteúdo. Tchau, 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 Obrigado.